Música Quem aguenta mais ouvir os outros reclamar Chega pra cá, então que eu vou te dar um plá Vamos lá, vamos lá, ueca, que é hora de acordar Sei que cê tá aí, todos estamos na luta Cê tem uma boca e dois ouvidos, filhão, então escuta A coisa aberta, cê já quer meter o pé Vai me dizer que cê prefere o odio ao amor, neguinho Correta Você disse que amor não tome a moda do coração Pode dizer então Você disse que amor não tome a moda do coração Você disse que amor não tome a moda do coração Mais uma vez Você disse que amor não tome a moda do coração Então Mais uma vez o bem vem correndo Sem novela, fera Agora chegou a nossa hora Disfarça e chora, mas não corre da treta E nem venha me dizer que a coisa aqui está preta Meu cara amigo, me acompanhe por favor É tanto hipócrita nesse mundo que os bons acabam entrando no jogo Esse é o jogo Brincou com fogo O sol Nasce pra todos, mas a sombra é pra pouco Música Tchau. 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 Tchau.